Olha aí pessoal, o primeiro vagão da Bracel, que está fazendo uns testes aqui no trecho. A Bracel é uma empresa de celulose e ela também vai transportar por ferrovia. Esse é o primeiro vagão, um FTT, diferente dos outros que é Telescópico, esse aqui é tipo Cider. Ele está numa composição da MRS aqui em Corderópolis. Isso daqui ó, a fabricação dele, feito no mês 10, 2020. Aqui é o sistema de trava das portas, portas não, da lona. Bem bacana esse vagão aqui. A Bracel também vai comprar locomotivas. Tem uma frota própria de locomotivas e vagões. Parece ser 463 vagões e 21 locomotivas. Que vai ser usado no trajeto Pederneiras-Santos. Aqui estão as três locomotivas GS44i da MRS. Estão aguardando uma composição que está para chegar aqui no pátio. Esse eu pego mais um pouquinho de longe. Para mostrar melhor. Vai ficar uma bonita composição quando eles estiverem rodando. Só com vagões assim. Aqui é o roteiro. Tudo zero. Muito bacana. E aí Tchau, tchau. Tchau.